Palhaço! Se olhar pra frente, se olhar pra trás Tem corno pra todo lado, que não acaba mais Não, se não é banho rapaz não Ele é... Ele é o... Ele é o dono... Ele é o dono... Olhasse pro lado... Bota o... Meu nome... O entrevistado... Pra frente Pra frente Pra frente Ó o Denis Paulo... Paula... Paula amada ó Paulo... Reina Reina... Olha lá... Paula amada ó Olha o rei... Você está hoje aqui... Você veio de Nova York... Em vez de avião né... Pra te perguntar... Como é que foi o sobulhar? Foi bom... Jumento que tem um... Um espaço bem aqui... Assim ó... Vendo uns ovos... Vendo uns ovos... Vendo uns ovos... Mas doeu... Ó... Sinto bem... Pergunta aí palhaço... Sobre o sucesso que ele está fazendo na internet... E o sucesso que está na internet... Ele está no sucesso... Só sucesso... Só sucesso... Só sucesso... Palhaço... Faça pergunta palhaço... Ó o Denis... Denis... Denis Léo... Faça pergunta pro Denis Léo... Denis Léo... Faça aí... Mas eu posso comprar em lixar... Faça pergunta... Denis Léo... Você veio de Nova York... Como foi a viagem de Nova York... Aqui em Fortaleza... Foi muito conturbado... Mas cheguei... E é... Denis Léo... Só sucesso pessoal... Viu... Mostra... Mostra o sucesso... Baby não dá mais pra segurar meu coração... Estou completamente apaixonado... Paulo Reina... Gata... Não faz assim porque você me mata... É não é... Gata... Não faz assim porque você me mata... É... É... Show... Denis... Denis... Denis Léo... Denis Léo... Denis Léo? É... Sucesso... Denis Léo... Ó teu fã Denis Léo... Teu fã... Teu fã... Teu fã... Teu fã... Aí fez sucesso aí... Não fez não... Ainda é sucesso... Não deu... Põe... 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 Paulo Reina... Paulo Reina... Essa... Essa música aqui... É Gata... Não faz... Paulo Reina... Ele fez pra minha irmã... Ela passou só de fio dental na praia... Aí... Ele fez essa música pra minha irmã... Aí... Eita... Que tinha um endereço certo nessa música aí... Viu... Tava de fio dental... Minha irmã... Gata... Não faz assim porque você é mimar... E a gata vem aí... E a gata vem aí... Uma nova versão... Uma nova versão... Uma nova versão... Pra... Reganhar aí a torcida... Vai ser pisadinha, né? Vai ser... Não... Não ser pisadinha não... Porque eu não... Eu não moro nessa praia... Essa praia... Essa praia não dá pra mim... Mas... Ela vem aí... Bem... Bem legal mesmo... Sabe... Uma versão que a gente fez ali... E vai dar o que falar... A gata... A gata vem... Mais moderna... Denis Léo... Eu fiz uma entrevista com... Paulo Reina... E coloquei nas redes sociais... Menino... O cara já me deu mil reais... Foi mesmo... Só nessa brincadeira... Mil reais... Vem menos de quinhentos... Pra mim aí... Foi mil reais... Eu ganhei de dor... Até... Aí coloquei... No Kawaii... No Tik Tok... No Facebook... No Youtube... E o pessoal... Adoraram a entrevista dele... Mil reais que eu ganhei com ele... Puxa... Não... Só entrevista... O pessoal gosta... Ou o pessoal vai gostar de entrevista... Ele falou sobre as músicas que ele fez... Como foi que ele fez a música... Sabe... Se olhar pra frente... Se olhar pra trás... Como foi... Se o pessoal aprende... Paulo Reina... É porque tinha um amigo dele... Que chamava todo mundo de corno... Inclusive ele é chamado... Cono Cururu... Ele... É... Tem um corno Cuscuz... Corno Xuxa... Aí o pessoal... Adoraram... Paulo Reinais... Entrevista... É doido... É um sucesso... Eu boto... Nas redes sociais... Nas redes sociais... Todas elas... Nas redes sociais... Agora tem um problema... Tem... Problema... Que quando... Eu coloco uma música de vocês... Aí tem direitos autorais... E bloqueio meu canal... Aí não pode... Aí... Aí perde... No Quai não... Não bloqueio... Agora... Agora no Tik Tok... No Tik Tok... No Facebook... No... No Youtube... No Facebook também... No Facebook também... Tá bem... Tá a mesma coisa... No Youtube... Eu perdi... Sabe quantos canais? Cinco... É por causa dos direitos autorais... Querem agradar os amigos... Mas era espelho né... Aí eu tenho um canal... Mas aí... Quando eu... Não tô colocando por causa disso... Tá também... Com direitos autorais... Só que... E também tem o... Também o... O... Se olhar pra frente... Se olhar pra trás... Com direitos autorais também... Não pode... Mas olha... Se você... Não pode... Se você tem o seu canal... E você coloca lá no Youtube... Isso... Direitos autorais... Direitos autorais... Eles aves... Dão... Eles mandam um aviso... Você pode colocar a música... A música vai tocar... Mas ela vai ser... Monetizada... Mas... O que for monetizado... Vai ser os autores... Aí o meu canal... Aí o meu canal... Aí o meu canal perde... É... O seu canal não vai... Vai ganhar só as visualizações... Não... Não... Não é assim não... Eu perco o dinheiro de tudo... Não perde... O dinheiro você não recebe... Mas... Por exemplo... Eu tenho 10 mil vídeos no canal... Eu tenho... Sabe 10 mil, Léo? Se eu colocar a dele... O que vai acontecer... Eu perco os 10 mil... As 10 mil visualizações... Dos 10 mil vídeos... Eu perco o dinheiro também... Não... O dinheiro que vem aqui... É... Mas eu perco também... Eu perco dos 10 mil... Não... Pois é... Mas você não recebe nada... Aí não tem que colocar não... Não coloca... Pessoal... Aí não tem divulgação de vocês... Não tem... Vocês... Vocês perdem o dinheiro... Mas o direitos autorais é assim mesmo... Eles bloqueiam... Bloqueiam... Isso aí... Mas assim mesmo... Eu como não coloco mais... Deixa eu passar aqui... Que eu vou comprar o bolo... Era isso que eu... Eu vou fazer um programa, Denis Léo... Falar sobre os direitos autorais... E vocês perdem... É melhor ter dinheiro... 10 reais... Ou... Popularidade... Ou ter popularidade... Ou chegar num... É o Denis Léo... Aquela música eu escutei no Youtube... Num canal tal... Canal tal... Canal tal... Canal tal... Canal tal... Foi muito boa... Aí você ganha 10 reais numa música... 100 reais... Às vezes mil reais... 10 mil reais... E ninguém escuta... Porque está privado... É... Onde é que eles colocam os direitos autorais? O direitos autorais é aqui... 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 Aqui tem uma... Meu nome daqui... Ô... João Augusto... Meu nome daqui é... Da gravadora... Direitos autorais... Aqui... Aqui é... A sede music... Sede music... Aqui... Aí vem falar com a Liliane... É aqui... É aqui... 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 Aqui nessa sala... É... Vou mostrar... Peraí... Eu vou lá contigo... Peraí... Eu vou apresentar para ninguém... Esse... Esse... Esse cachê... Aí... Aí... Rapaz... Só canto... É de... Bira... Olha o seu cantor viu... Vai fazer o direitos autorais... Como é teu nome? Eliezer... Eliezer... Está aqui a Liliane... Ela... Presta os seus dados... Ela vai dizer... Como é que vai funcionar... Viu... Olha a minha comissão... Viu Liliane... Eu estou gravando tudo... Minha comissão... Quando eu trago... Me encantou... Já trouxe uma... Vou trazer dez... Fala com ela aí... Eliezer... Em seguiu... Mau ser né... Até a procurão... Reg shore... Emmer 13... Veja... Descobos... Lá... Troca... O hang subscribers... Emmeros...